Beleza, pessoal, estou de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial. Está aí o Banco Central que remunera a sobra de caixa dos bancos privados, ou seja, explicando para você que não entende o que eu estou dizendo, o Banco Central brasileiro quer mais autonomia com a matéria que nós vamos ler. E hoje, atualmente, o Banco Central faz uma coisa que não está nem prevista em lei, que é remunerar a sobra de caixa de bancos, ou seja, o banco privado, que estorque você com tantos juros, recebe um prêmio todos os dias do Banco Central, que é a remuneração daquilo que sobrou na conta dos bancos. Lembrando que os bancos são as entidades mais lucrativas, ou que mais tiveram ou obtiveram lucro no Brasil, ou seja, as nossas custas. As entidades privadas recebem de um Banco Central do Brasil bilhões de reais em remuneração de sobra de caixa. Aqui diz a matéria o seguinte, vamos lá. Projeto de lei de autonomia do Banco Central avança e é primeiro sobre o tema a ir ao plenário. Diz a reportagem aqui o seguinte, estou na página do Senado, isso aqui não é reportagem de imprensa, não. O plenário do Senado deve votar na terça-feira, 3, o projeto de autonomia do Banco Central, PLP, 19 de 2019. O texto é o que mais longe conseguiu avançar sobre o tema desde 1991, quando iniciativas parlamentares para fixar a atuação independente, autonomia e da autoridade monetária começaram a ser apresentadas. Apenas uma das propostas em 2009 passou pelo crivo de uma comissão, o PLS 19 de 2009, mas precisava ser analisada por um segundo colegiado e isso não aconteceu. O PLP 19, agora de 2019, é, portanto, o primeiro a chegar ao plenário. Ele foi aprovado na terça-feira de 2018 pela Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, e ainda precisará passar pela Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, outro projeto sobre o tema já circula na Câmara, este sendo de autoria do Poder Executivo, PLP 112 de 2019. Então, olha só, na Câmara nós precisamos dizer não ao PLP 112 de 2019, e no Senado nós precisamos dizer não ao PL19 barra 2019. Então, vamos lá. A grande diferença é que a proposta do Executivo transfere algumas competências normativas sobre política monetária, como a regulamentação da negociação de títulos da dívida pública, por exemplo, do Conselho Monetário Nacional para o Banco Central. O projeto do Senado não toca nesse assunto. Olha só, matéria, vamos ver aqui, matéria de 21 de fevereiro de 2020 no site do Senado. Vamos ver aqui, eles fazem tipo um comparativo, e olha o que a matéria diz que é muito importante. Primeira coisa interessante, punição aos diretores. Se acontecer do Banco Central do Brasil ser autônomo, passar a ser autônomo, o projeto que vem do Senado não trata nada, não diz nada. Já o PLP 112 de 2019, que vem da Câmara, diz que eles não serão responsabilizados, a não ser dólar e culpa. Ou seja, é uma irresponsabilidade total para os diretores do Banco Central do Brasil, que hoje já cometem esse absurdo que nem previsão existe em lei para a remuneração da sobra de caixa dos bancos privados. Lembrando, os bancos privados, minha gente, são as entidades que mais lucraram em todas essas décadas de crise da economia brasileira. Se você pegar um apanhado, fazer um apanhado do lucro dos bancos dos últimos 10 anos, você vai ficar de boca aberta, tá bom? Aí vem lá, na política monetária, que seria o coração desses dois PLP, que seria o coração do interesse meu, seu, da empregada doméstica, do motorista, do mototáxi, do taxista, do policial, que eu também sou policial, de todos nós. Política monetária, olha o que o PLP do Senado diz, nada, não diz nada. Política monetária vai ficar na mão do Banco Central sem responsabilidade alguma dos seus diretores, ou seja, numa total carta branca da sociedade brasileira para com o Banco Central. Isso é um absurdo que eu nunca vi na minha vida. Mas vamos lá, em relação, vamos voltar aqui, aí, desculpa, pessoal, vamos voltar aqui. No PLP que vem da Câmara dos Deputados, olha só, o Conselho Monetário Nacional define as metas da política monetária. O Banco Central conduz a política monetária para o cumprimento das metas. Ou seja, ainda um pouco menos ruim, o da Câmara diz que o Conselho Monetário Nacional é que ia definir as metas. Mas mesmo hoje, com o Conselho Monetário Federal, Conselho Monetário Nacional estando aí, e o Banco Central não sendo autônomo, nós já temos o absurdo que é a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Aí também, na questão da, outro ponto, transfere do Conselho Monetário Nacional para o Banco Central as seguintes atribuições. Olha as atribuições que o Conselho Monetário Nacional perde e que o Banco Central passaria a ter. Regulamentar recolhimentos compulsórios, negociação de títulos públicos, operações de redesconto e empréstimo com instituições financeiras. Olha a palavra mágica, títulos públicos são os títulos da dívida pública brasileira. Seria totalmente atribuição só do Banco Central. Isso aqui é o filé, que é justamente onde a gente bate, que é o quê? Não houve até hoje no Brasil uma auditoria da dívida pública. E o Banco Central emite títulos da dívida pública aumentando o endividamento do Brasil. Então isso aqui é uma loucura, gente. Isso aqui é uma loucura. Outro ponto, decidir sobre a estrutura técnica administrativa e o regimento interno do Banco Central. Quer dizer, o Banco Central vai ficar livre para fazer, inclusive, uma autorregulamentação. Ou seja, a sociedade sai fora. O Banco Central pode receber depósitos voluntários de instituições financeiras. Só que esse recebimento de depósitos, com certeza, remunerado. É uma vergonha, que seria a legalização da suave cambial, da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Gente, esse projeto é uma vergonha. É escandalosamente contra os interesses nacionais. Eu não vou ler mais toda a matéria. Está aí. Vou ler. A última coisa que eu vou ler aqui é o que um professor diz sobre isso. O professor vê nisso um retrocesso, uma vez que a relação entre o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central precisa respeitar a fronteira entre quem normatiza e quem executa a política monetária. Ou seja, na verdade, leia toda a matéria, mas na verdade, o que vai acontecer? O Banco Central vai ficar com poderes ilimitados. E se hoje ele já prejudica a economia brasileira, a nossa sociedade, fazendo, por exemplo, a emissão de títulos da dívida pública e a remuneração da sobra de caixa dos bancos privados, imagino que ele pode fazer mais. Compartilha esse vídeo. Esse vídeo é muito sério. Esse vídeo é muito sério. É grave. PLP-112-2019 na Câmara, diga não a ele. E PL-19-2019 no Senado, diga não a essas duas propostas. Deus abençoe que é Alexandre Mendes, amigo policial. Compartilha o vídeo. Participe do grupo no WhatsApp. Ajude o canal. Tem meios para isso. É só ler a descrição. Valeu, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.